E aí Mas como tá aqui, os dois anjinhos, capeta, vão dormir? Tá feliz lá E mamãe, olha aqui, mamãe orgulhosa Olha aqui, só um pouquinho, só um pouquinho E aí Patrícia dos anos 80 Fazendo o que? Um cabra. Um cabra, um cabra, um cabra, um cabra Que tá aqui, esse cabra não quer sair Olá, como é que tá? Esse cabra não quer sair Vou fazer o que? Agora temos aqui Mamães e lindas O primeiro que eu transformo essa manhã Tchau 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 Tchau